O impossível conselho de Deus para Isaías Esse é o tema que podemos atribuir ao oitavo capítulo do livro de Isaías Neste capítulo, Deus dá ao profeta uma mensagem difícil de ser compreendida Ainda mais difícil de ser cumprida Mas apesar de ser um conselho aparentemente impossível Deus garante que ele mesmo estaria com Isaías e com o seu povo Imagine um atleta se preparando para uma competição Ele sabe que enfrentará muitos obstáculos e que precisará superar seus limites para vencer No entanto, mesmo diante do desafio aparentemente impossível Ele se mantém firme e confiante em sua preparação Sabendo que tem tudo o que precisa para conquistar a vitória Da mesma forma, Isaías recebeu um conselho difícil de Deus Mas Deus o capacitou e o fortaleceu para cumprir essa missão aparentemente impossível É uma expressão em hebraico encontrada em Isaías 8, versículos 1 a 4 Interpretada como um nome profético dado a um dos filhos do profeta Isaías O nome significa rápido despojo presa segura E é considerado uma mensagem de julgamento divino contra Síria e Israel Além de ser um sinal de que o povo de Judá seria preservado da invasão à Síria Já nos versículos 1 a 8, Deus deu ao profeta uma mensagem para transmitir ao povo de Judá Que seria invadido por uma aliança entre Síria e o reino de Israel As instruções que Deus deu a Isaías Deviam servir como um sinal do julgamento divino contra os inimigos de Judá Isaías também foi instruído por Deus A não seguir o exemplo do povo Que confiava em outras nações Mas confiar em Deus e na sua justiça O profeta alertou o povo para que não se deixasse levar pelo medo E pela ansiedade diante da ameaça da invasão Mas que confiasse em Deus e na sua palavra Essa mensagem é um chamado à confiança em Deus E um alerta para não se desviar da fé Mesmo diante das dificuldades e ameaças que possam surgir Deus também prometeu que estaria com seu povo E que não os abandonaria Essa mensagem pode ser aplicada em nossa vida hoje em dia Assim como Isaías Muitas vezes somos confrontados com situações difíceis Ameaçadoras Podemos nos sentir desesperados e sem esperança Diante dos desafios que nos cercam Assim como Isaías recebeu uma mensagem Aparentemente impossível de ser cumprida Deus também nos dá conselhos que parecem difíceis Ou até mesmo impossíveis de seguir No entanto Assim como Isaías confiou em Deus E obedeceu Podemos confiar que Deus está conosco E nos capacitará a cumprir seu plano Para nossa vida Mesmo em meio às adversidades Que possamos confiar em Deus E seguir seu caminho Sabendo que Ele é o único que pode Verdadeiramente nos proteger E nos salvar Tenha um lindo dia Amém